O mês é outubro. Outubro de 2019, ano passado. Mike Pompeu faz uma recomendação ao secretário da OCDE para fazer uma recomendação imediata, um incentivo imediato à Argentina e Romênia. Vocês que são conservadores, que devem estar assistindo esse canal, devem se lembrar muito bem disso, da histeria, do ataque, na verdade, da verdadeira pachorra que a imprensa nacional fez sobre esse caso, tendo o Donald Trump tendo que vir a público logo depois e dizer que o Brasil continuava sendo um grande aliado. Naquele momento, outubro de 2019, Mike Pompeu faz uma recomendação formal para o secretário da OCDE, Argentina e Romênia. Para quem é ignorante, é burro, realmente é analfabeto como o Antônio Vila, que ora, o cara que ora pela Revolução Francesa, é difícil entender posições estratégicas e geopolíticas pelo mundo. Mas, naquele momento, para quem não é ignorante, vai lembrar que a Argentina passava por um processo muito difícil de uma eleição em que tínhamos um João Dória argentino, que era o Maurício Macri, e o Lula, Dilma, seja lá que diabo de comunista você queira categorizar, como Fernandes e Cristina Kirchner. Então, aquilo servia como um incentivo, um voto de confiança para o melhor da Argentina e não jogar a Argentina no comunismo total. Inclusive, houve manobras do próprio FMI para tentar dar um alento e mostrar um apoio ao Maurício Macri na época. Mas isso, o ignorantão, a japonesa da revista Veja, que hoje está na Jovem Pan, ela não vai dizer para você, porque ela é ignorante, ela é burra ou ela é mal intencionada. Ou, como o Vila, que é o professor de história, que consegue transformar o Rodrigo Constantino numa extrema-direita sensata, eles não vão falar isso para você. E naquele momento, houve uma histeria, um verdadeiro ataque à política internacional do presidente da República, que culminou, eu lembro muito bem disso, que foi na véspera do CPEC, que ocorreu em São Paulo, e eu estava no hotel assistindo a repercussão, e teve que o William Bonner se desmentir em pleno Jornal Nacional, lendo o tweet de Donald Trump, afirmando que o Brasil continuava um grande aliado, que o Brasil continuava sendo recomendado para a OCDE. Então, só resumindo aqui, a OCDE é um grupo dos países ricos, que dá alguns benefícios econômicos, e o Brasil almeja isso, é uma política de Estado, é uma política do presidente Jair Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, de fazer parte da OCDE. Inclusive, o Brasil, ele já possui as boas práticas, que são recomendadas pela OCDE, e ele precisa de indicações para poder fazer parte desse clubinho, vamos dizer assim. O Brasil já foi barrado nesse clubinho, na época do Temer, pelo Donald Trump, tá, pelo próprio Trump aí, barrou o Brasil naquela época, e houve, em outubro, recapitulo aqui, a recomendação do secretário Maico Pompeu, através de uma carta formal, para o secretário da OCDE, da recomendação prioritária da Argentina e da Romênia. Isso gerou... Meu Deus, é o fim do mundo, meu Deus, tá vendo? O Bolsonaro é o otário. Olha ali, o Trump dando um balão no Bolsonaro. Olha isso, que vergonha, papapá, papapá, palhaçada, né? Já foi esclarecido isso. Hoje, nós temos um cenário político, nós temos aí o factual, que é o Fernandes, o Alberto Fernandes, como presidente da Argentina, que é um tremendo de um socialista, apelidado de kirchnerista, que o kirchnerismo nada mais é do que uma junção com o peronismo, e uma aberração que culmina no populismo de Estado socialista. Então, continua sendo comunismo e socialismo. E nós temos essa realidade na Argentina, que já vem causando bastante problema. Quem acompanha política da América Latina já percebeu isso, inclusive com agricultores acabando com a plantação de soja para fugir do imposto aí do Fernandes. Pessoas agora que vão viajar, serão taxadas em 30%, taxadas em 30% pelo governo do Fernandes. Então, o socialismo descarado, é um infeliz. O que ele está fazendo é simplesmente implantar o plano cruzado de 1986 aqui do Brasil, com um ministro fiscalizando aí supermercado, para ver se o preço tabelado, que o socialista adora um tabelamento de preço, está cumprindo a risca ou não. Então, a tragédia total e, perdão, tendo em vista essa tragédia total, o que é que os Estados Unidos fez? Brasil, agora, é prioridade. Isso aqui é break news, é notícia de primeira mão. Os Estados Unidos, o Mike Pompeo, o governo de Donald Trump, quer que o Brasil fure a fila para ser um membro da OCDE, tendo em vista o posicionamento brasileiro sempre ao lado dos Estados Unidos, se mostrando um aliado. O próprio Brasil já foi recomendado no Congresso americano a ser um aliado extra-OTAM, mostrando que o Brasil agora não é mais um anão diplomático, é respeitado pela maior nação no planeta e agora tem essa indicação para a OCDE, e ainda há a costura para a indicação do Brasil para ser um membro facultativo da OTAN. O membro da OTAN, o canal militar, eu esqueci agora o nome do canal, vocês vão saber, hoje no mundo militar, perdão, excelente canal, recomendo, ele dá uma descrição excelente lá sobre como funciona esse extra-OTAN, membro da OTAN, e a Colômbia já é um membro da OTAN que não tem a obrigatoriedade de participar de guerras caso elas aconteçam, porque quem é membro da OTAN, um membro titular da OTAN, se um é agredido, todos têm que responder, no caso, o Brasil não teria essa necessidade, ele participaria dos cursos, dos treinamentos, mas não teria necessidade de se envolver numa guerra, assim como a Colômbia, entre outros países que são membros da OTAN facultativos, vou usar esse termo. Então, o que fica de exemplo aqui, principalmente para o senhor William Bonner, que é aquele que teve que se desmentir durante o Jornal Nacional, é que as relações entre Brasil e Estados Unidos continuam perfeitas, continuam visando uma civilização superior, que é a civilização ocidental. Nós temos uma cultura milenar, uma cultura judaico-cristã, que moldou o Ocidente, que moldou as Américas, o Velho Mundo, e nós temos uma cultura superior, e nós vamos fazer jus a essa cultura e defendê-la a todo custo. É isso que os Estados Unidos fazem no Oriente Médio, e se for necessário, o Brasil, aos pouquinhos, ele vai entrando nesse mundo de gente grande, afinal, ele era apenas um Ananias Moura diplomático. Então, fico muito feliz com essa recomendação agora à noite, isso é uma notícia de primeira mão, da prioridade do Brasil em fazer parte da OCDE. Então, o Brasil, ele já tem as boas práticas, então, quem está preocupado com a parte econômica, o Brasil já faz tudo que a OCDE pede que faça, é realmente apenas uma questão de aprovação entre os países membros. O Brasil já disse que abriria mão de alguns privilégios de país subdesenvolvido para poder participar da OCDE, mas o mais importante é estar no jogo. E, obviamente, você vai ver essa notícia na Jovem Pan com muito desdém, com muito remorso, com muito desprezo. E é por isso que eu falo aqui no final desse vídeo, tome cuidado com quem você absorve informação. Principalmente esses veículos que se camuflam como uma espécie de veículo confiável, um veículo com viés mais centrado. Não é. Eu confio muito mais num Brasil 247, porque eu sei que ele vai falar merda mesmo, então, eu já sei o que vai sair dali, do que uma carinha bonitinha que entra num pingo do exis para dizer para você que está sendo isento e está manipulando a tua cabeça contra um único governo de direita nos últimos anos desse país. O único governo que tem a prioridade em resgatar essa nação. Então, desconfie dessas pessoas que, como o próprio Guilherme Fiúza fala, falou na sua última entrevista, tem os seus próprios projetos e deixam o projeto de nação de lado. Desconfie dessa gente. Então, Brasil acima de tudo, do Deus acima de todos e chorem, esquerdistas, Brasil e Estados Unidos continuam fortes como nunca. Abraço, até a próxima, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo isso que vocês já sabem. Tá bom? Até a próxima.